Galera, dando sequência nessa playlist de resolução de propriedades logarítmicas, eu estou trabalhando com exercícios que caem bastante, que são essas partes que trabalham as propriedades. Então dá uma treinada, faz exercício por exercício que vale a pena. Olha lá, o exercício me dá log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. Lembrem disso, quando a base não aparece é porque a base é 10. Então tá, esses dois valores ele me deu, você não é obrigado a saber, perfeito? É bacana que você saiba, nesse caso, que também, se você precisar usar, você pode usar log de 10 na base 10, que vai dar 1. Então olha só, log de 3 meios. Você concorda com o tio Gaspar que você tem aqui uma divisão no logaritmando? Toda vez que você tem uma divisão no logaritmando, certo? Divisão no logaritmando, propriedade 2. Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, é porque antes eu tinha uma subtração de mesma base. Divisão no logaritmando, subtração de mesma base. O que vai acontecer aqui, então, neste caso? Utilizando a propriedade 2, olha lá, utilizando a propriedade 2, eu vou passar a ter log de 3 menos log de 2, perfeito? Neste caso, o que eu faço? 0,48 menos 0,30, ou seja, 0,18, perfeito? Olha lá, divisão no logaritmando, eu fiz uma subtração de logaritmos de mesma base. Aí eu vou usar o enunciado, já que log de 3 vale 0,48 e log de 2 vale 0,30 e responder que é 0,18, perfeito? Quer ver eu dar um outro exemplo? Agora, utilizando esta informação a mais, lembrando que isso aqui, galera, ele não te daria no exercício. Isso aqui é uma cartinha na manga que o tio Gaspar falou que vale a pena vocês observarem, é vocês lembrarem que, neste caso, log de 10 na base 10 vale 1. Por exemplo, se ele tivesse me dado log de 2 na base 7 e log de 3 na base 7, eu também saberia que log de 7 na base 7 vale 1, compreenderam? Então, o que está de verdinho aqui seria uma informação extra. Então, olha só, log de 5, como que eu consigo trabalhar o 5 através de divisão, multiplicação ou potência usando 2, 3 e 10? Ah, Gaspar, eu não posso fazer 2 mais 3? Poder pode, mas tem soma de logaritmos? Tem soma logaritmando aqui? Não tem. Tem produto e tem divisão, soma não. Então, não existe, eu posso? 5, 4, 3, só que não vai me ajudar em nada. Neste caso, o que eu faço? Eu vou ter que lembrar que 5 é 10 sobre 2. É onde isso aqui começa a fazer diferença para te ajudar, perfeito? Então, olha lá, log de 5 é log de 10 sobre 2. Divisão, olha lá, divisão, é divisão, Gaspar, é divisão. Olha lá, log de 10 menos log de 2. Ah, mas por que mesmo, Gaspar? Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, é porque antes eu tinha uma subtração de logaritmos. Neste caso, vai ficar 1 menos 0,30, que vai dar 0,70. Perfeito? Sim ou não? Ok? Olha lá. Log de 5 é log de 10 sobre 2. Divisão no logaritmando, subtração de logaritmos. Log de 10 na base 10 vale 1. Log de 2 na base 10 vale 0,30. Foi dado no enunciado e tem que te dar, você não é obrigado a saber. Resultado 0,70. Eu costumo dar uma dica para os alunos meus, dizendo o seguinte, você não é obrigado a saber log de 2 na base 10, nem log de 3 na base 10. Só que de tanto você fazer exercício, como se usa muito, você acaba guardando que log de 2 na base 10 vale 0,30 aproximadamente, e log de 3 na base 10 vale 0,48 aproximadamente. O log de 5 na base 10, que também aparece de vez em quando, se você conseguir guardar aquele sempre da 0,70, vale a pena. Pode ser que seja útil para vocês. Perfeito? Então, galera, vamos estudar, vamos aprender logaritmo, curtiu, dá um like, acompanhe as mídias sociais do Bora, se inscreva no canal do Bora Passar no YouTube. Perfeito, galera? Um abraço, até a próxima!